Fala galera, beleza? Johnny Assis aqui trazendo mais um vídeo super foda pra vocês aqui neste canal. É o seguinte pessoal, tô com a minha bike aqui. Muita gente não sabe que eu tenho essa bike. Se liga só, ela é uma Calloy Cross, toda preparada aí ó, pra fazer manobra aí. Aro... Aro, como é que é o nome desse? Aro, morcego, raiamento grosso, cubo Viper. É... Manete GTS, pedal, não me lembro, acho que é GTS também, pneuzão balão, motocross. O que mais? Pé de vela pro X, catraca, tem uns par de bagulheira. E mano, é o seguinte, tô querendo fazer um desafio com ela aqui no canal. E galera, é o seguinte, já vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal se você ainda não for inscrito. Vixe, o sol aqui tá como? Porque esse desafio que a gente vai fazer, mano, é um desafio jamais visto aí na internet, no YouTube. E vamos fazer um vídeo da hora. Meus amigos já estão tudo ali embaixo. Vou falar pra eles qual que vai ser o desafio, porque eles ainda nem sabem. Vai ser mais ou menos isso aqui ó. É o seguinte, o desafio que a gente vai fazer... Eu vou desafiar vocês de novo. Quem que tem coragem de deitar ali no chão pra mim pegar e pular? Vocês viram ali a altura que eu pulei? Vamos aí. Ó, é o seguinte, vai deitar ali e eu vou vindo de lá de cima e vou pular. Aí, mano, aí sim, esse aqui vai, hein. Vamos ver, mano, não sei se eu vou conseguir, hein. Galera, a gente vai pular e ele de bike. Vocês estão vendo a noção? Faz muito tempo que eu não trago esses conteúdos assim ó, family friend. Então já vai deixando o seu like, porque esse vídeo não traz risco pra ninguém. Pro YouTube entender que vocês gostam desse vídeo. Nós só vamos pular ele aqui de bike, tá? Aí depois se der certo, nós vamos chamar mais gente pra colocar aqui ó. Então vai colocar tudo em fileira aqui, beleza? Que nós vamos pular um por um. Mano, eu não faço isso em casa ó. Estamos fazendo isso em um local totalmente apropriado aí ó. Tem só mato em volta. Conteúdo totalmente familiar. Não contém risco pra sua vida nem nada, certo? E vamos que vamos! Agora nós vamos tentar pular dois, mano. Só que eu preciso ir lá ver, né, a distância. Como é que tá? Ah, dá sim, mano, ó. Tá de boa. Vamos aí, vamos aí, vamos aí. Vamos que vamos, moleque. Não se mexe, hein? Bike! Não se mexe, não se mexe. Ah, moleque doido, conseguimos pular os dois. Ué, o que aconteceu? Vocês já saíram dali? Ué, eu fiquei só, gente. É, agora falta mais um. Nossa! Vai, nossa, que saiu. Mano, eu vou pular os três aqui agora, pessoal. Ué, eu vou pular os três aqui agora, pessoal. Ué, eu vou pular aqui. Os caras estão todos apavorados. Mas vamos aí, nós vamos conseguir, mano. Relaxa, vocês confiam. Que aqui nós vai que vai. Não se mexe, hein? Tô indo, hein, mano. Ah, moleque. Ó, os caras já saíram tudo da posição organizacional. E aí, hello, alguém ou não? Imagina. Vocês falam que o primeiro é pior. Vocês vêem o cara vira bem assim. Eu tô de volta, velho. O primeiro é pior, né? Eu chego bem pertinho pra depois pular. Ó, agora eu acho que dá pra pular quatro, hein? Mano, tem sorte, ó. Tem um, dois, três, quatro. Galera, agora a gente vai pular os quatro, mano. Tá aqui uma decisão. Quem vai no meio, quem vai primeiro. Olha aí, os caras estão pensando, caindo tudo. A segunda câmera tá gravando ali. Ô, vamos logo. Ô, vocês não confiam? Vocês não vê? Eu pulei três. O que é mais um? Eu tô aqui. Três já era demais. Três foi de boa. Eu não vou na ponta, filho. Ô, vai pra confiar. Eu vou pular. Eu vou na ponta de cima, então. Eu vou na ponta de cima. Eu vou no meio, então. Eu vou na de cima. Equipe, ó. Eu aqui, ó. Tem aqui, eu aqui. O Jota nele ali, ó. Não, não, não. Eu vou na ponta de cima, vai. Ô, é dois ou um já. Ele fez um. Ele fez um. Ele fez um. Não, é dois ou um. Tem que sair um só. É pô, pô. É pô, pô. É pô, pô. Tem que sair só um, hein. Eu e ele tá prontos. Pera aí. Tão os dois. Pera aí. Tira a pô, os seis dois aí. Quem vai ser o primeiro? É o zero quem ganhasse. Não, é ele. Então. Calma, é ele. Ele perdeu. Ele perdeu. Vocês dois vai disputar quem vai ser o último do último. Eu sou par. Quem vai ser o último? Pô, sai fora. Três pô. Quem perder vai por último. Três pô. Quem perder vai por último. Três pô. Quem perder vai por último. Três pô. Vai. Um. Dois. Um, dois. Três. Do mesmo jeito ficou. Mano, mas ó. Pode confiar. Pode confiar que nós vamos pular. Você vai ser quem? Você vai ser o penúltimo. Você vai ser o terceiro. Não, eu me garanto. Vai. Então vamos. Então vamos. Vamos mais alto. Mano, vamos aí. Que a gente vai pular esses quatro aí. Não, filho. Vai lá fora. Tá piscando? Não, não. Tá. Tá bom aí. Tá bom. Eu vou pular as pernas. Tá gravando? Tá gravando. Ô, ajuda essa porra, mano. Eu vou ficar sentado então. É perigoso? Vai que o meu pé passa aí no seu nariz. Fica porra aí, caralho. Mano, olha isso daí. O viado é dentro. Mas vamos aí, mano. Desafio level hard. Perde com quatro pessoas. Vamos aí. Não se mexe. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ah, moleque. Consegui pular os quatro. Eu vi que sobrou espaço, hein? Dá pra pular mais um. Dá pra pular mais um. Então, pessoal, esse foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado, tenham curtido. Se você gostou, já vai deixando muito seu like, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Lembrando que a gente gravou esse vídeo em uma rua fechada, totalmente afastada. E lembrando também que esse é um conteúdo totalmente familiar, family friend. Não contém risco nenhum para o YouTube. Beleza, pessoal? Então, deixa o seu like pro YouTube entender que vocês estão gostando desses vídeos. Beleza? Um forte abraço. É nóis. Valeu. E fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho